Bom, depois de quase um semestre, os alunos destinam o começo de aprender todo o símbolo fonética, para passar depois no treino de fluência e depois passar o treino de repetições para que a entonação fique cada vez melhor. Quase no final desse semestre, a gente pedimos que os alunos cada um elaboram 20 frases e entre 20 frases de cada um, basicamente o pessoal acertou 80% dessas frases. Essa aqui é a ideia da nossa escola, quer dizer, ajuda as pessoas que vêm aprender em mandar ali que começa, consegue com a pronúncia, a entonação correta, para que no final do semestre você tenha condição de elaborar as frases, lógico, um começo simples, que com o passar do tempo, com o aumento de vocabulários, a frase se torna cada vez mais complexa. Então, vocês podem ver esse vídeo que está me compartilhando, com quem está interessado, com as aulas de mandarim, com o professor Tsai, que seria eu. Então, verifica isso, o resultado dos alunos que frequentaram a escola aqui, por quase um semestre, e o resultado que obtiveram. Obrigado.